Finalmente hoje deu sol soltei as galinhas ainda não juntei todos os galinheiros não porque ainda estou com muitos galos ainda então os galos adultos eu preciso vender né para poder se juntar vai dar briga os galinheiros estão sujos assim porque ontem hoje o rapaz veio cortar grama limpar chácara e aí eu mando jogar tudo aqui dentro para as galinhas aproveitarem e depois o que seca assim eu junto e põe fogo os frisados agora aqui com as bramas eu coloquei a franguinha frisada ali que os outros estavam batendo nela e a pescoço pelado é essa aqui ó que brigou que eu achei que ia ficar cega e tal tá feinha assim que ela tá bem na muda e eu acabei de soltar ela aqui então ela tá mais assustadinha mas tá se dando bem o galo não implica com ela e aquela franguinha branca lá ó é a de uva azul também uma que teve um problema debaixo da asa que eu não sabia o que que é ficou um tempão tratei com um monte de remédio acabou curando agora tá aí então eu coloquei as três aqui que estavam em tratamento já estão de alta vamos dizer assim com as bramas mas depois vai juntar tudo né a hora que eu vender o galo o brama eu já abro esse portão aqui já junto elas com as frisadas e aos poucos eu vou juntando todos os galinheiros eu vou precisar chamar um pedreiro pra poder ir abrindo passagens de uma área coberta pra outra pra unir toda essa área aqui e aí e aí e aí O que é isso?